Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos nos aprofundar mais sobre a multiplicação e agrupamentos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Bom, vemos multiplicações desde os nossos primeiros anos, lá no ensino fundamental, porém, não da forma na qual trabalharemos hoje, no quinto ano, utilizando objetos do nosso cotidiano. Vamos lá. Uma dica muito legal para você usar, caso ainda não tenha entendido muito bem a multiplicação, é ver os termos multiplicativos como se fossem uma frase. Observe aí. 3 vezes 5 vezes 3 é igual a 45. Às vezes, a multiplicação pode parecer um pouco complicada, mas se você verificar bem, vai perceber que é uma frase comum. São 3 vezes o número 5, que tem como resultado o número 15. Agora, precisamos saber qual é o resultado de 15 vezes o número 3. Um dos princípios da multiplicação é que podemos trocar o multiplicador ou multiplicando sem alterar o resultado, não é? É muito mais fácil multiplicar 3 vezes 15 do que colocar 15 vezes o número 3, para depois irmos somando de 1 por 1. Então, não esqueça dessa dica valiosa. Olhe o multiplicador e o multiplicando, e coloque o menor na frente para ser o multiplicador. Vamos fazer isso agora. Em vez de multiplicarmos 15 vezes o número 3, basta multiplicarmos 3 vezes o número 15. E assim, nós temos aí 15 mais 15 mais 15, que tem como resultado 45. Isso, meu amigo estudante, minha amiga estudante, é o que nós chamamos de expressão numérica. A palavra expressar significa transformar em palavras o que você pensa. Logo, expressão numérica é o ato, a ação de se expressar algo por meio de números. A multiplicação não foge a regra. Quando temos uma continha assim, como por exemplo, 2 vezes 5 é igual a 10, temos uma frase e eu estou expressando que duas vezes o número 5 tem como resultado o número 10. Não é muito legal? Expressões que dão a ideia de multiplicação são utilizadas em muitos lugares. Elas são bem comuns. Vamos ver uma situação na qual podemos verificar o princípio multiplicativo, o princípio do agrupamento. Vamos lá? Vamos lá. Imagine que você e um colega estão em um lanche. Ao olhar o cardápio, vocês ficam com mais fome ainda, mas ainda não sabem o que escolher, pois há diversas opções, como podemos ver aqui. Temos três grupos de alimentos no cardápio. Os sucos, laranja, acerola e maracujá. Os sanduíches, x-salada, x-burger e x-tudo. E as sobremesas, torta de limão, sorvete e bombom. Observamos que temos diversas opções, Porém, como podemos organizar tudo para podermos ver quais as possibilidades de montarmos um combo com suco, mais sanduíche e mais sobremesa? Podemos fazer isso construindo uma pequena tabela que vai facilitar a nossa organização e distribuição das nossas opções. Então, vamos lá produzir esta tabela. Primeiro, nós iniciamos aí colocando os sucos. Vamos lá. Eles serão a base da nossa tabela. Poderíamos aí usar os sanduíches também ou as sobremesas, mas eu estou usando os sucos porque eles estão na sequência do cardápio. Preste bem atenção. A base da nossa tabela ficará assim. O restante será aleatório, ou seja, não terá um padrão. Ele será diversificado. Preste bem atenção. Na parte dos sanduíches, como temos três opções no cardápio, vamos colocar as três opções de maneira aleatória. Vamos ver. Temos os sanduíches. Na primeira coluna, nós temos X salada. E na segunda coluna, nós temos X tudo. E na terceira coluna, X burger. De forma que o suco de laranja pode acompanhar uma dessas três opções de sanduíches. Vamos lá. E na parte das sobremesas, temos três opções também, colocadas de forma aleatória e sem repetição. Observe aí. Temos a sobremesa, de forma que o suco de laranja pode acompanhar uma das opções de sanduíches, que nós temos três, e pode acompanhar também uma das opções de sobremesa. Nós temos aí a torta, o sorvete e o bombom. Desta forma, conseguimos verificar quais as opções de combos que temos sempre o mesmo padrão. Um suco, um sanduíche e uma sobremesa. Vamos escolher, por exemplo, um combo aleatório e verificar se há na tabela. Vamos lá. Já sei. Deixa eu ver aqui. Um suco de maracujá com um x-tudo e uma torta. Nós temos aí? E isso, temos esse exemplo de combo, de junção aí na nossa tabela. Agora ficou muito mais fácil escolher o que comer, não é verdade? As tabelas que multiplicam nossas opções servem principalmente para que façamos melhores escolhas, organizando ao máximo e explorando todas as possibilidades que temos. Agora, de uma maneira diferente, nós vamos organizar as nossas opções através do que nós chamamos de árvore de opções. Vamos lá. Podemos ter ideia de quantas possibilidades temos disponíveis? Podemos sim. Vamos ver aí. A princípio, temos que entender o seguinte. Cada suco, que no total temos três, pode ser escolhido com um dos três sanduíches. Ou um x-salada, ou um x-burger, ou um x-tudo. Cada um dos sanduíches, por sua vez, pode ser escolhido com uma das opções de sobremesas disponíveis, como você pode ver aí. Pode ser o sorvete, pode ser a torta, ou pode ser o bombom. Todos conectados a um sanduíche e conectados a um suco. Diferente da tabela anterior, aquela que nós vimos agora há pouco, agora temos aqui o que nós chamamos de árvore de possibilidades que podemos usar em situações reais da nossa vida. Como podemos calcular o número de combos de junções possíveis? É bem fácil. Basta que você multiplique as quantidades de cada grupo desta forma. Observe aí. Temos o primeiro grupo de sucos com três elementos. Observe aí. Você vai multiplicar pelo número de elementos, preste bem atenção, do segundo grupo, que são três também, um grupo dos sanduíches. Logo, três vezes o número três são nove. Lembra do que falamos sobre expressões numéricas? É assim, nós vamos expressar, falar alto em bom tom. Três sucos vezes três sanduíches. Temos o total de nove possibilidades bem aí no comecinho. Agora, nós temos mais três elementos no grupo das sobremesas e nós vamos multiplicar, preste bem atenção, com o resultado anterior. Nove conjuntos de sucos e sanduíches vezes três tipos de sobremesas. Nós temos um total de vinte e sete possibilidades de combos. Bem fácil, não é? Então, não se esqueça. Multiplique camada por camada para saber o total de possibilidades que você tem. Está bem? Atenta à aula de hoje. Anotou tudo sobre como calcular as possibilidades utilizando a multiplicação? Muito bem, vamos testar o seu conhecimento. Então, prepare-se, pois chegou a hora da atividade. Atividade número um na tela. Marta, preste bem atenção, é intolerante à lactose, ou seja, ela não pode comer alimentos que tenham como base o leite. E precisa escolher no cardápio alimentos que não a faça mal. Quais as possibilidades que ela tem? Vamos ver o cardápio, vamos lá. Temos aí os pratos principais, bife de carne, frango guisado, creme de camarão, calabresa assada. E os acompanhamentos? Temos aí a salada, o vatapá, a farofa e o macarrão ao molho branco. Se ela é intolerante à lactose, nós precisamos retirar daí as opções que levam leite. Vamos lá aos pratos principais? Qual dessas opções leva leite? Muito bem, o creme de camarão leva leite. E tem mais alguma opção aí? Não, nós não temos. Então vamos passar agora para os acompanhamentos. Qual dessas opções aí leva leite? Pergunte da mamãe, do papai aí, qual que leva leite, mamãe, aí nessas opções? Vamos ver? O vatapá leva leite também. Tem mais alguma opção? O macarrão ao molho branco também tem leite, então ela não pode comer. Agora nós temos opções aí que ela pode comer. Vamos ver quais opções sobraram? Nós temos aí três opções de prato principal e duas opções de acompanhamento. Nós vamos multiplicar esses valores para nós sabermos quais as possibilidades e quantas possibilidades ela tem. Vamos lá? Três vezes dois. Nós temos seis possibilidades de prato. Então, unindo um elemento dos pratos principais com um elemento dos acompanhamentos, nós temos seis possibilidades de pratos que a Marta pode comer. Atividade número dois. Maria tem seis camisetas, quatro calçadinhos e três pares de sapatos. Quantas combinações ela pode fazer? Agora temos aí esse probleminha que nós vamos retirar as informações necessárias. Primeiro, Maria tem seis camisetas. Retiramos essa informação. Ela também tem quatro calças jeans e também tem três pares de sapatos. Para sabermos quantas opções, quantas possibilidades ela tem com esses conjuntos, basta que você multiplique os valores. Seis vezes quatro, vinte e quatro. E vinte e quatro vezes três, temos como resultado o setenta e dois. E Maria tem setenta e duas possibilidades de agrupamentos com seis camisetas, com quatro calçadinhos e três pares de sapatos. Atividade número três. A turma do quarto ano participará de um campeonato de futebol. Para tanto, a turma precisa escolher entre as opções de camisas e bermudas abaixo. Qual a quantidade de uniformes completos podemos combinar? Vamos ver aí. Nós temos três opções de camisas e nós temos duas opções de bermudas. Quantas possibilidades eu tenho de combinações? É muito simples. Basta que você pegue o número de camisas e multiplique pelo número de bermudas. Nós temos aí, ó, você pode ver bermudas e camisas combinando e são combinações aleatórias. O máximo que eu posso chegar nessas combinações, nessas possibilidades, é o número seis. Eu só tenho seis possibilidades com esse número de camisas e com esse número de bermudas. Agora, muita atenção, pois vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, aprendemos muito mais sobre a multiplicação e expressões matemáticas, sobre o que elas representam na nossa vida por meio de organizações e possibilidades em tabela e em árvore de possibilidades. E ainda sobre como podemos facilitar nossas escolhas quando conseguimos organizá-las e avaliá-las cada opção com bastante calma. Agora, finalizaremos a nossa aula acreditando que podemos sair daqui sabendo muito mais sobre possibilidades e agrupamentos. Tchau, tchau. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.